Quem tá de frente o proibidão do rio, tem que respeitar Sabendo do que aconteceu Essa covardia louca Que o cuzão do 3N cometeu Nós tá cheio de bico por aí na pista Pronto pra encontrar com esse filha da ponta Até no pensamento ele já se fudeu Nós tá com saudade do F1 3N você vai tomando Nós tá com saudade do F1 3N você vai tomar no cu 3N você vai tomar no cu 3N você vai tomar no cu Amino e Longo Bala com mil e nós não rico Meu AK cromado com o pentão adaptado Foi só a bala sair Que os canaê E parabéns pra você Que fecha com o CP Que meteu bala nos TCP Obrigado por ter deixado o brindado engressado É a droga do 13 na rede que é do F1 É a droga do Flamengo gestão inteligente Tava na boca Fiquei sabendo do que aconteceu Essa covardia louca Que o cuzão do 3N cometeu Nós tá cheio de bico por aí na pista Pronto pra encontrar com esse filha da ponta Até no pensamento Até no pensamento ele já se fodeu Nós tá com saudade do F1 3N você vai tomar no cu Nós tá com saudade do F1 3N você vai tomar no cu 3N você vai tomar no cu 3N você vai tomar no cu Amino e Longo Bala com mil e nós não rico Meu AK cromado com o pentão adaptado Foi só a bala sair Que os cana recuou E parabéns pra você Que fecha com o CP Que meteu bala nos TCP Obrigado por ter deixado o brindado engressado E parabéns pra você Que fecha com o CP Que meteu bala nos TCP Obrigado por ter deixado o brindado engressado É a tropa do 13 Na relíquia do F1, porra É a tropa do Flamengo Gestão inteligente